Nunca o PT do Rio Grande do Norte esteve tão forte. Uma governadora, um senador, dois deputados federais e dois deputados estaduais. O partido assumiu um protagonismo inédito no Estado. No entanto, o PT do Rio Grande do Norte não disfarça o amadorismo. Dos seus eleitos, três estão com sérios problemas na justiça eleitoral. E correm o risco de terem as contas reprovadas por motivos prosaicos. É um amadorismo escancarado do PT do Estado na sua prestação de contas. Isolda Dantas, Francisco do PT e Natália Bonavides correm o risco de, após terem as contas reprovadas, encararem um processo de cassação de mandato, que seria trágico para o Partido dos Trabalhadores. Isolda Dantas, Francisco do PT e Natália Bonavides correm o risco de, após terem as contas reprovadas por motivos prosaicos. Isolda Dantas, Francisco do PT e Natália Bonavides correm o risco de, após terem as contas reprovadas por motivos prosaicos.